Olá pessoal, que mês volátil já está a começar. Dia 2 de dezembro saíram os dados do ICMPMI, os dados formais, a bolsa dos Estados Unidos ressentiu-se, começou a cair, mas isso não para por aqui, para a semana vamos ter dois dados macroeconômicos muito importantes que vão mexer nos mercados nos próximos tempos, mas eu vou explicar isso tudo depois daqui do disclaimer, ok? Até já pessoal! Olá pessoal, bem-vindo o João Investor Club. Muito bem, esse mês está a ser um verdadeiro carrossel, está a ser mesmo um verdadeiro carrossel. Começou o dia ontem, dia 2, essa bola vermelha vem de um fato macroeconómico muito importante e que dado macroeconómico saiu ontem. Foram os dados do ICMPMI, que saíram abaixo do que eu esperava até. Os dados foram muito maus, 48.1, que é um dado abaixo dos 48.5, que para mim é fronteira de uma expansão económica versus recessão económica. Mas o que me levou a vender a minha carteira de cíclicas foi que esse valor, além de estar abaixo dos 48.5, ficou abaixo do valor do mês passado. Ou seja, isso fez-me vender as ações que eu tinha recomprado no último mês, porque eu tinha vendido a minha carteira de cíclicas em Outubro, quando assinou os dados do ICMPMI. Voltei a recomprar quando esse dado macroeconómico melhorou, mas agora pirou, voltei outra vez a vender. Ou seja, está a ser um verdadeiro carrossel. Felizmente, essas carteiras de cíclicas que vendi, vendi por lucro, nesse espaço temporal, mas isso como digo, isso é sorte, ou podia ser azar, ou podia ser qualquer coisa. O importante é seguirmos o nosso plano, ok? Como vocês estão a ver aqui, o SP500 ressentiu-se, ressentiu-se com 0.8 de caída. Até podemos ver aqui o VIX, que o VIX teve uns valores elevados comparativamente, ou que estava-se a passar no mês passado. Ou seja, vê-se claramente que os dados do ICMPMI são muito importantes, mas são sobretudo importantes quando atingem valores críticos. E quais são os valores críticos, já em dizer isso há muitos anos, abaixo dos 48.5, mas muito mais, é que o valor, além de estar abaixo dos 48.5, ficou abaixo do mês anterior, ok? Ora bem, mas isso não acaba por aqui, ok? Isso não acaba por aqui, porque se nós virmos aqui o nosso calendário macroeconómico, vamos ter para a próxima semana, autoridades macroeconómicos, bestiais, espetaculares, daqueles que mexem mesmo no mercado. Então, dia 11, quarta-feira, nós temos as projeções económicas da Fed. Esse dado é crítico. Nos últimos anos, dos últimos anos para cá, o que fez a Fed foi baixar a sua projeção das taxas de juros dos próximos anos. Ou seja, esse é um site em Bloomberg, podia ser outro qualquer, que vos mostra. A verde, por exemplo, são as projeções que a Fed tinha da taxa de juros em junho. A verde era o que tinha a dezembro e o que aconteceu na prática foi que as projeções para 2019 e para 2020 e 21, elas caíam relativamente a junho. Agora, uma coisa muito importante, vocês têm que ter atenção. Isso é muito importante, porque a Fed indicar qual a sua visão das taxas de juros, e isso implica quais vão ser os resultados empresariais nos próximos tempos. Porquê? Porque as empresas financiam-se através de crédito. E é muito importante verificar qual é a taxa de juros de frente, ok? Se a Fed, se as projeções da Fed estiverem aqui abaixo dessas projeções de setembro, isso é bom sinal, significa que a Fed vai continuar com a sua política quantitativa laxa, ou seja, DOBIS, significa que tem uma visão baixista das taxas de juros, significa que as empresas podem se financiar umas taxas mais baratas e os resultados empresariais poderão ser maiores. No entanto, se essa taxa se mantiver estável, ou seja, as projeções estiverem estáveis, ou se as projeções subirem, significa que a perspectiva de uma subida de taxas de juros está na visão da Fed, e isso é um balde de água fria nos mercados, ok? No statement, eu estive a ler o statement da Fed, que se conheceu em novembro, que falava sobre as minutas transatas, indicava que os membros da Fed achavam que os níveis atuais das taxas de juros eram adequados. Ou seja, o que é que me faz pensar que na minha perspectiva, a Fed não irá baixar, eu digo outra vez, na minha perspectiva, porque está completamente errado, é na minha visão, a Fed não irá baixar as suas projeções de taxas de juros. Ou elas vão manter iguais, ou elas vão subir, e se subirem, vai ser uma balde de água fria nos mercados, que vocês não estão a ver. Mas isso não acaba por aqui, no dia seguinte, no dia 12, temos a conferência de imprensa do BCE, vai ser a primeira conferência de imprensa da Sr. Lagarde. Ou seja, na quarta-feira, temos as decisões da política quantitativa do maior bloco econômico, ou do país mais importante económicamente falando, que são os Estados Unidos. No dia seguinte, temos as projeções, e temos a primeira conferência de imprensa, da Presidente do BCE, que manda os destinos do maior bloco econômico do planeta, que é a Zona Continental Europeia, ok? Passo desculpa. O que é que eu quero dizer com isso? Na próxima conferência, vamos tentar perceber o que é que é realmente o Sr. Lagarde quer. O Sr. Draghi, que é o antigo Presidente do BCE, tinha sempre uma política quantitativa laxa, dovis, a sempre de ajudar o Estado Europeu. A Sr. Lagarde é uma política de excelência, o que é que significa isso? Que ela sobreviva às balas que lhe tiram os membros dos bancos centrais, e vamos tentar perceber de que lado ela está posicionada. Se ela está ao lado dos alemães, que querem assumir a taxa de juros para salvar os bancos alemães, nomeadamente o Doisfand, na minha opinião, digo sempre isso na minha opinião, porque eu posso estar completamente errado, não se esqueçam disso. Ou se está do lado francês, do lado italiano, do lado espanhol, do lado português, são os países que estão completamente endividados, e mais necessitam de uma política laxa quantitativa dovis. Ou seja, a próxima semana vai ser surreal. A partir daí começam as férias do Natal, e vamos ver como é que vai ser de lado, os players do mercado vão de férias, vai haver menos liquidez no mercado, e ao haver menos liquidez que os dados anteriores, isso vai criar uma maior valutilidade e uma maior direcionalidade do mercado. Como digo sempre, isso na minha humilde opinião, ok? Como vocês sabem, eu queria-vos convidar a toda a gente a inscrever-se no meu canal de Youtube, o canal de investidor.club, é muito importante para fazê-lo crescer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vos disse, vendi a minha carteira de cíclicas, mantive a minha carteira defensiva, aquela ação do Bradesco que eu disse que eu ia comprar, mantive-a, porque não é considero como cíclica, porque as razões que me levaram a comprar a ação tiveram a ver com a taxa de obrigações dos anos do Brasil, ou seja, a minha visão macroeconómica de compra foi diferente da compra das cíclicas, Por isso, nós temos que sempre equacionar, temos que sempre contextualizar as coisas, ou seja, o valor de ACM PMI é mau, assim é para as cíclicas. No entanto, para as cartas de cíclicas, o valor de ACM PMI não é assim tão importante quanto as pessoas pensam. Há outros valores muito mais importantes, e há outros drivers muito mais importantes, que é de setor e alta, o seu driver de excelência, o seu driver que mola no mercado, ok? Pessoal, está aqui feito o vídeo, espero que vocês tenham gostado, digam aqui nos comentários o que é que vocês acham desse carrossel que vai acontecer e que está a acontecer agora no mês de Dezembro. Pessoal, bons investimentos, se não nos virmos antes, bom Natal, eu espero ainda fazer alguns vídeos, ok? Por isso, metam aqui gosto, partem o meu vídeo e bons investimentos, pessoal, bons investimentos e melhor tudo, sobrevivam, que é muito importante sobreviver, ok? Até já, pessoal.